Daí, pegou? Fora! Querida, velho! Na boa, velho! Pô, tô bem, cara! É que eu venho aqui pra ver algumas artes, né? Essa menina tá... Ah, tô bem arrumando! Queria saber se você tá aí só... Desenvolvando... Vai segurar sua camisa... Pô, que riso, cara! Sério? Olha só, eu vou ver uma arte agora Que tem um autor chamado aqui, Caralho Cante! Cara, é muito bom! Ele tava com a pães, por isso, por isso que ele gosta... Ele gosta de um todo... Um vídeo, um vídeo... Mas quem é esse cara é lindo? Agora ele me acha, não? Conhece lá? Que Deus, cara! Isso é legal, mas é interessante! Vamos lá! Aí! Subana! Olá pessoal! Eu sou Pedro Valdez! E... Eu vim apresentar pra vocês... Nessa humanidade moderna... Meu quadro se chama Pedro! Dentro do meu quadro ele tem... Algumas... Algumas áreas como... A área do folclore... A sensação do folclore... Do carnaval... Do... Dos bairros... E... Vocês tem alguma dúvida sobre o quadro? Não... Não... Parece que tem um impressionismo... É verdade! Bacana! É isso mesmo que você costuma trabalhar? Ô... Sim, sim! Eu costumo trabalhar dentro dos meus quadros de impressionismo... Mostrando a... A realidade cotidiana da sociedade brasileira... Os meus quadros... Mostrando folclore... E tudo mais! Bacana! Então você... Parabéns aí pra um trabalho! É aqui! Você tá tentando indicar que você tá passando num teatro de vídeo... Você tá tentando mostrar com ele... Que o Brasil! Eu tenho um peruidado pra mostrar pro Brasil... O cotidiano... Da população... Sabe? A forma de vida... A forma de expressão... Essas coisas... Bora! Jovem? Obrigada.